E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos aqui galera do exato ponto onde paramos o vídeo anterior para continuarmos andando aqui dentro né, continuando explorando o local e ver o que acontece, xabaros xabaros e besteira bobagem. Vamos lá então enfrentar aqui o Linkarock de Linkarock, vamos lá contra o Pidgeot, a batalha é tranquila aqui né, vamos ver né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, antes de falar, antes de tentar adivinhar, vamos ver galera se de fato é tão fácil mesmo, ok, Thunderbolt costuma decepcionar né, sobretudo com pokémons voadores, então acabou, era isso, foi fácil mesmo, foi tranquilo assim. Acho que foi, acho que foi, 3.504 pela vitória, deixa eu ver um negócio aqui galera, acho que não entrei nessa escada, ou melhor, não subi a escada ainda, vou pegar esse item que tem aqui, dois itens, dois super repels, vai ser útil, porque eu estou usando bastante, estou gastando muito. Deixa eu então galera, já enfrentei esse carinha, acho que se eu tenho pra escada aqui vai subir mesmo por enquanto né, vamos continuar pra cá, eita tem muita gente ainda, estamos cansados de decolar na velocidade da luz, olha só galera, que comentário pertinente. A concordância está um pouquinho né, erradinha, mas, comentário foi comédia aqui, vamos lá, beleza, vamos bater ali no panguro, foi uma boa batida até, skyper cut, vai doer isso, caraca, deu muito, não achei que fosse me matar não galera, mas acertou um crítico nervosíssimo ali. Bom, aqui está tranquilo porque, estamos perto da enfermeira Joy, então estamos também agora aqui mais tranquilo até, no sentido de, não me preocupar muito, já que estamos próximos, estou mais largado, Nine Tales, fica aí, fica aí que eu vou tentar uma coisa bem louca, vamos lá tentar uma coisa louca aqui, pior que essa Nine Tales né, pensei que fosse a outra, não que a outra fosse muito melhor pra mim também né, porque seria de fogo, e eu sou de planta, mas eu ia tentar uma coisa aqui, um drill packzinho ali nela, bom, dá na prática na mesma coisa, Ice Spear aqui, porque ele vai ser super efetivo contra mim do mesmo jeito, e eu vou bater pouco na cara dele, mas o suficiente, da mesma forma, aí, então plano arriscado, deu certo, derrotamos aqui mais um membro agora da equipe Rocket, esse aqui é um pouco mais pobre que os anteriores, infelizmente pra mim, vamos voltar ali na enfermeira Joy né, porque o Pokémon morreu, ok, bom, sendo uma enfermeira Joy é possível de fato, agora que tem muitas batalhas aqui ainda pra fazer, porque a enfermeira Joy estaria realmente ali no meio do caminho, talvez né, faz sentido, faz sentido, mais um repelente aí, pode usar, pode usar, vamos continuar, pegar um item, Sunny Day, ok, mais um Pokémon selvagem mais forte que eu né, olha galera, golem versão Alola, caraca, nem lembrava dessa versão Alola aí não, tem muitas versões galera aqui do Alola que eu tô por fora mesmo, interessante, interessante isso, essa bagaceira, não conhecia, quer dizer, eu devo ter visto uma vez ou outra, mas poucas vezes, ah, meu saco, tá adiantando de nada agora, meu repel aqui, será que tá achando alguma coisa o repel agora? tô até ficando com dúvida se tá achando alguma coisa ou não, acho que pode me vencer, vamos ver né querido, vamos ver, não tô achando muita coisa ainda, nem visto os pokémons, tem outro cano ali, ok, como é que a gente vence galera, essa batalha, muitas formas, muitas formas, muitas maneiras e tal, é, se eu forço galera um golpe mais forte ou vou com um golpezinho mais normal, essa é a dúvida, acho que eu vou forçar um golpe mais forte aqui, talvez não precise, mas vou forçar, ou talvez não né, porque eu errei o golpe, ok, Chunderbolt ali no Tucano, o Tucano deve deitar em uma porrada só, devidamente deitado, Gengar é que vai ficar um pouco mais difícil agora, vamos focar no Lucario, vamos focar no Lucario então, e deixar o Chunderbolt pro Gengar, ok, foi bom, confusão acertada inclusive, muito embora, não sei se é a melhor opção também, mas, ok, Destiny Bond, cara, Collish, ai ai, triste né, triste um pouco, triste um pouco, vou colocar a Soraya pra participar ali, fazer um bem bolado, entra ai Soraya participativa, será que ele se mata aqui, bom, não chegou a ser matado, acho que não deve ser matado também não, acho que a confusão não seria o bastante, será que ele usa itens aqui, vou de bait, vou supor que ele não vai usar, né, sempre suponho isso, não é que dá certo, mas tudo bem, na verdade nem sempre suponho isso, tô sendo dramático, mas deu certo, no final das contas, faltou só um pouquinho ali, o bait foi bastante pra isso, beleza, derrotamos aqui uma menininha, conseguimos um dinheiro, tem mais um item aqui, uma passagem, a galera que não tem volta, nesse buraco aqui, é um indicativo claro de que, esse caminho não tem retorno, acho que vou deixar um Pokémon diferente na frente, só pra evitar aqui que esses Pokémon apareçam, não consigo deixar o Lourival na frente, porque ele tá morto, ok, e só evitaria esse mesmo, os outros Pokémon que eu andei vendo, não evitaria muito não, tem uns 76, 78, uma bagaceira dessa, bom, Enfermeira Joy, acho que é uma despedida aqui, porque eu vou cair num buraco ali que não vai ter retorno, eu acho, vamos cair nesse buraco galera, fazer o que? 7 e 1, que saco aqui, deixa eu entrar pra cá, onde tem a menininha, tem o Giovanni galera, ali já, posicionado pra me enfrentar, Giovanni, Giovanni Sons, vou forçar aqui, não, vou de Water Classical pra você aqui na cara dele, ok, ok, beleza, Dragon Dance, tá certo, o que a gente faz aqui agora? Agora a gente vai de... Hidro Cannon, pra não terminar agora com isso, termina isso aqui? Termina, beleza, por um momento fiquei com dúvida, mais um golpe muito empurradora, quero trocar de Pokémon, né, por causa do recarregamento, acho que não tem uma boa opção aqui, não no momento, pelo menos, pra usar com o TC, bicho. Em algum momento agora eu vou acabar esquecendo o Water Pulse da vida, tá toda com saudades dele, por antecipação, tinha Underboot na cara do Mega Altar e ali, não é bom, como a gente sabe, né, mas eu acho que é bom o suficiente, na verdade, na verdade, seria, mas com esse Perish Song aqui, se ele usar um item, não é mais, né, tá um pouco arriscado aqui agora, talvez eu devo tentar um... Chander. Porque aí mesmo que ele se cure, já dá um bom dano, então acho que matou, né, ok, matou mesmo, ainda bem, ainda bem, 74 de nível para o Lorival, boa, Lorival, meu garoto, Juvenal, patou pra 70 também, já que o Juvenal tá em 70, agora vamos mudar aqui o XP Shab. Vamos dar uma mudadinha, vamos fazer um bem bolado, como é que eu vou tirar o negócio do Pokémon, se eu não tomo de Pokémon do Big Gamer? Vamos catar aqui o item, vamos entregar a galera pra Soraya agora, a Soraya participar também dessa festinha, de todo mundo no nível 70, pelo menos, para enfrentar essa Liga Pokémon aí. Tudo certinho? Suave. Vamos lá então, peraí que eu não posso voltar na Enfermeira Joy, né, vamos correr aqui do Rampardo, 76, maluco. Ou posso? Tudo posso? Naquele que me fortalece. Momento, né, galera, religião aqui aleatória, eu me lembrei da frase, né, bíblica. Ok. Sempre o nosso golpe clássico, ó. Eu uso demais esse golpe, esse golpe nem é tão bom assim. Vamos lá então, matar aqui. Mas tá funcionando, né, tá furfando, sou muito fã desse golpe, não sei porquê. Acho que é o hábito, galera, é mais o hábito mesmo. Ok, é o costume, o costume. Também tem a confusãozinha ali, né, que o golpe dá, mas, acima de tudo, é o costume. Mega Bedrill, bolada, né, bolada, Mega Bedrill ali. Adiantou muito o visual bolado dela. Parece até um Transformer, essa Mega Bedrill, um pouco, né. Ok, isso não sei se é muito bom, né, não parece um elogio, mas acho que tá legal. É porque não fica lembrando muito um Pokémon, né, parece algo meio mecânico. Mas aí tem Pokémons mecânicos também, então não é tão importante. Vamos lá, Genderbolt, ok. É porque Pokémon, pra mim, na minha cabeça, né, os Pokémons que eu mais gosto, vamos dizer assim mesmo, gosto. É, podemos dizer isso. Os que mais me satisfazem, em geral, visualmente falando, são aqueles que lembram animais ou criaturas. Aqueles que lembram seres humanos e outros objetos e tal, geralmente não me agradam muito. Varia, mas, em geral, é assim. Chega aí, como sempre, a sua equipe Rocket fazendo maldades, pelo menos. Eu vou dar um discurso, galera, textão aqui do Facebook nele. Mais corrente, né, do WhatsApp. Mas isso vai acabar, eu não vou deixar você continuar com esse plano de conquistar o mundo. Ok. Muito me admira a sua coragem, Nubi. E essa voz aleatória que não faz nenhum sentido. Ok, vamos colocar a galera na voz de vilão. Muito me admira a sua coragem, Nubi. Será capaz de vencer o líder da equipe Rocket? O meu objetivo é liberar de você o Zekron. Ah, é? Eu não sabia disso. Ele pediu minha ajuda na cidade de Bolt City. Não lembro disso mesmo. E não vou desenc... Não vou desenc... Eu ia dizer, não vou desencarnar. Não vou descansar enquanto eu não tirar o Zekron de você. Então, está aqui por causa do Zekron? É isso que você deseja? Zekron! Ih, rapaz. Acalme-se. Se usar todo o seu poder, você é capaz de destruir o mundo. Zekron, por favor. Te peço, fique calmo. Não tenha medo. Estou aqui para te ajudar. Nada de ruim vai acontecer. Te prometo. Você não ficaria mais com esse Giovanni aí. Você volta a dizer. Admira a sua coragem. Mas não será tão fácil assim me derrotar. Vou te mostrar o meu verdadeiro poder. Eita, não sei se eu estou preparado para isso aí não, cara. Para viver o verdadeiro poder. Ih, já não gostei desse começo. Já não gostei desse começo aí. Na verdade, não é o começo tão ruim. Se no Dark, não é o começo tão difícil. Vamos de Surf aqui. Já deu uma boa boradoada ali. Nossa, foi mais do que eu achei que seria. Vocês podem ver, galera, até pelo meu Nossa aqui deu entregada, né? Nossa, apareceu o Nossa do Leão Lobo. Surf naquela do Mewtwo. Ok. Apareceu, na verdade, para fazer, galera, uma referência melhor. A Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Olha só. Quem é que assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum aí? Galera, muito bom. Anos de 90, 80, não sei. Alguma coisa por aí. Muito bom. Mega Mewtwo Y. Eita, cara. Quem é que tem um crante? Acho que é o Juvenal que tem um crante. Não é Juvenal, é tu, né? É a tu. Vamos colocar a tua aí, então. Ok. Para enfrentar o Mega Mewtwo Y, galera. Ok. Vamos lá. Ele atacou primeiro. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Vamos lá. Um crante critical mata ele com certeza. Um crante normal, não. Nem sei se o crante critical mataria aqui. Achei que o crante critical mataria tranquilo. Mas ele tem 80, né? É, ele tem 80. Eu não vou trocar, galera, aqui. Só por uma questão do... Ok, isso é bom, até. Quer dizer, não muito. É, vai dar muito, né? Porque acabou com o meu golpe de contato. Vamos tentar um Hyper Beam? Não sei se me ajuda muito. Bom, morri de todo jeito. Morri de todo jeito. Quem é que eu posso agora mandar aqui? Que ele vai tocar o terror. Não sei se vai tocar o terror, mas vamos lá. Vamos de Hidro Cannon. Na cara do bicho. Com uma boa porrada. Para de se buffar, meu tio Y. Será que, galera, aqui ele... Oh. Meu Deus. Mas o golpe não é físico, né? O Hidroken é não? Não, melhor não. É um físico? Ih, agora me pegou. Ele tá buffando a SP Defense. É especial. Vamos lá, galera. Acho que Hidroken é uma boa opção, sim. Acho que é físico, alguma coisa assim. Ou talvez não. Ok. Qual o golpe desse que eu tenho é físico? O Atherposs é físico. Agora me tô com tudo confuso. Bom, acho que matei ele. Anyway. Derrotamos ele ali. É. Não suspeitei que viria isso, né? Depois do Mega Mewtwo. E o X-Lon. Geralmente vem uns dois, o pacote, né? Aquela coisa bonita. Vamos lá de Surf. Hum. Bela porrada. Super Power não é legal contra mim. Porcaria. Porcaria, porcaria. Mas eu tenho, galera, sempre a nossa arma secreta, né? Arma secreta. Cadê ela? Tá aqui. Arma secreta. Entra aí, querido. Vamos lá, galera. Arma secreta. Lorival. Com seu Thunderbolt. Se ele conseguir bater. Ok. Bateu, matou, né? Bateu, matou, galera. Porque é assim que o Thunderbolt funciona. É assim que ele opera. Ok. Tá, nem sempre. Mas dessa vez deu certo. Agora, por exemplo, contra o Mew. Caraca, ele tem toda a família, galera, aqui junto. Eita, nóis. O Mew costuma ser muito rápido também, galera, aqui. Vou tentar acertar um Chandra. Ou será que é melhor curar o Lorival? Vou tentar um Chandra, galera. Acertei, beleza. Podia ser um crítico. Não foi um crítico. Tudo bem. Temos mais Revives do que Super Hyper Potions mesmo. É por isso que eu também não estou me incomodando muito fazer trades. Ok. Vou tentar um Drill Pack. Porque se ele fizer alguma coisa, tipo Hyper Potion agora, o Drill Pack me dá bastante dano, então. Quer dizer, bastante dano eu não sei nesse caso, né? Mas talvez seja a minha melhor opção aqui. Será? Eu vou continuar desse jeito, né? Psíquico não é tão bom contra mim, mas também não chega a ser ruim, né? Vamos continuar, galera. Metronome é bom. Porque aí pode dar qualquer coisa. Inclusive um golpe inútil. Como acabou sendo. Felizmente. Golpe inútil de novo. Bom, é suficientemente inútil. Beleza. Derrotamos ele ali. Quem é que vem agora? É o Zekron? Não, é o Lug. Ok. Não vou trocar aqui, não. Tá bom. Hidropump é bom, na verdade, hein? Surpreendentemente. Ok. É, Drill Pack, galera, aqui. Ah, não. É sério mesmo isso? Que forcaria. Tá quase a mesma coisa. Eu tava testando ali o dano do Leaf Blade, mas é dado mesmo. Ele se cura bem mais, claro, que eu dou de dano nele. Com a sensação, eu sou resistente. Então, pra ganhar isso aqui, eu vou precisar de um crítico? Ou talvez apenas, sei lá, minar ele o suficiente. Bom, o crítico eu ajudaria bastante, só sei disso. Talvez eu mudar de Pokémon aqui. Ah, não quero mudar de Pokémon agora. Ele pode dar uma porrada muito gigantesca no Pokémon que vier. Mas esse Recurve tá me complicando bastante. Na verdade, não chegou a me complicar, né? Muito, porque foi duas vezes que ele usou esse golpe. Mas eu sei que... Ele é bem complicado. Será que só tem esse drop-up agora de golpe de dano? Olha aí como ajudou. Bom, ele vai usar o Recurve agora. Se ele não usar, eu mato. Acho que eu vou matar, hein? Aê, malandro! Tá falando? Ela tá falando. O crítico, ser lutado aqui, ia ser sucesso. E foi! Você vai me pagar por isso! Não pense que acabou o noob. Zacron, agora acabou, meu amigo. Você está livre. Zacron, olha só que bonitinho. Gostaria de fazer parte da minha equipe? Juntos poderemos ser ainda mais fortes. Olha que fofo, galera. É o Ash mesmo, né? Ok. Beleza, galera. Ok. Eu tenho um Master Ball, né? O jogo me deu um Master Ball aqui. Eu tenho uma bagaceira dessa, né? Porque eu não vou pegar ele, galera. Se não tiver Master Ball, não. Sinto muito. Ok. Joga nele aí. Joga nele aí. Vamos pegar ele. Vamos catar o bicho. Essa tentinha de level até, galera, bom. Não é nada maravilhoso. Porque a nossa base da equipe agora, para ser sincero, mas... Posso colocar o nickname também, galera. Saudade de colocar o nickname nos meus pokémons. Alguns que eu estou usando aqui. Não consegui nomeá-los. Vamos chamá-lo, galera, de... Robemar. Nome bonito, né? Só o nome de galera. Só os melhores. Robemar. Eu inventei esse nome, galera? Não sei. Não sei. Talvez sim. 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 Não, acho que deve existir. Não estou me lembrando de nenhum Robemar agora, mas deve ter. Robemar. Maravilha. Tem agora, né, galera? Os Ekron, que é o Robemar aqui. Maravilha. Sucesso. Maravilhoso. Espera aí. Tem mais gente para enfrentar? Eu enfrentei o Giovanni aqui. E o cara quer me enfrentar ainda. Eu enfrentei o líder, galera, da bagaceira toda. Meus pokémons todos falecidos, inclusive. Ok, se eu voltar lá atrás, onde tem aquele buraco. Eu consigo cair no buraco e voltar para falar que a enfermeira é a John? Será? Acho que é melhor salvar o jogo aqui, né? Se der ruim. Vou dar uma salvadinha. Ok, galera. Só vou ver aqui para dar aquela garantida. Esse buraco foi de uma maneira muito estranha, galera. Esse buraco é meio esquisito. É um buraco que você... É sério mesmo isso? Que é um buraco. Quero só correr aqui. Me deixa correr? Não, não é para usar o próximo pokémon. Onde você cai nele, mas... Apesar de ter caído nele, você consegue entrar de novo e ir para o outro lado. É um buraco meio louco. Felizmente, entretanto, né? Porque se não fosse assim, eu não poderia voltar na Enfermeira Joy. Não é isso aí, Enfermeira Joy? Chega aí, querido. Porque está difícil, Enfermeira Joy. Não está fácil para ninguém, não, hein? Ah, sério que eu buguei? O que eu estou fazendo, galera? Meu boneco aqui, hein? Ah, ainda bem. Parecia algo, era mais 18. Vamos continuar para cá. Não, somos respeitadores, acima de tudo. Esse negócio de homem tarado não tem vez aqui conosco. Vamos lá, então, passar para cá. Não seja assim, jogo. Não faça isso. Deixa eu correr aqui. Ok. Para quem não entendeu, aconteceu. Vez por outra acontece em alguns jogos. Acho que é coisa mais do emulador do que dos jogos em si. Meu boneco impede o controle andar sozinho para um lado, por exemplo. Fica andando assim. Fica desse jeito. Agora eu estou fazendo, né? Só para mostrar, mas ele fica assim. Aí eu tenho que muitas vezes, inclusive, recarregar o save. Vamos continuar por aqui, onde tem essa menininha. O nosso líder perdeu para você. Ah, querida. Tu devia ter desistido, né? Até porque, né? Ela quer vingança, na verdade. Essa bagacerinha não é muito bom para a gente, não. Mas eu vou tentar sentar umas bolachas. Ok. Deu certo. Não é muito bom mesmo, mas agora é bom. Agora é uma boa batalha. Ah, todas foram, né, galera? Todas foram, no final das contas. Ok, Glaskor, minha querida. Deita aí. Deita e dorme. Maravilha. Derrotamos mais uma integrante do time da equipe Rocket. Ih, tem batalha para caramba aqui ainda. É sério isso? Talvez não tenha batalha para caramba. Talvez seja só essa escada e eu vá embora. Fiquei sabendo que venceu o nosso líder, Giovanni. Vou acabar com todos vocês. Eu estou muito, né, galera? Colocando a bola na mesa, né? Ok. A refeição de família ainda por cima. O personagem, a galera, está todo escrotinho. Vamos lá, então. Mas foi contra o time do mal, né? Então, é perdoável. Vamos lá de Surf. Ok. 72. 72. Muito bom, Ash Greninja, meu garoto. Wachog. Fica aí. Vamos simplificar isso agora. Vamos simplificar isso aí. Vamos mudar Waterpulse. Clássico. Mata e uma só. Mata e uma só é o quê? Eu estou sendo... Ah, não. É dizer, agora eu estou subestimando o Pokémon? Não. Não estamos subestimando, aparentemente. Espera aí. Tem um barulho estranho na cozinha. Agora eu acho que são fantasmas. Na minha cozinha, então, é um rato. Mais provável que seja um rato do que um fantasma, né? Infelizmente. Ok. Infelizmente, no big game, você preferia um fantasma que um rato? Não sei. Não sei dizer. Acho que rato é mais nojito que fantasma. Ok. Eu usei o Hydro Cannon aqui, galera. Contra esse bicho. Eu não lembrava nem desse bicho, para vocês dizerem. O Salazes, o Salazes, existe isso? Existe, né? Se está aí, esse jogo não tem fakemons até onde eu sei. Caraca, mas eu não lembrava essa figura aí, não. Parece um fakemon. Caraca, realmente não me lembro disso. Opa, estamos saindo aqui. Chegamos na liga. Acho que estamos perto, pelo menos, hein? Se não chegamos, agora estamos ali na curvicada da liga. Pegamos aqui uma timer ball. Não quero enfrentar esse cara aqui, não. Quero chegar na liga. Ih, tem uma menina aqui, galera. Na espreita, já. Onde é que eu estou? Deixa eu ver no mapa, isso. Para eu me identificar. Vou lá no mapa do Fly, mesmo. Para ser mais rápido. Eita, tem um caminhozinho aqui? O que é isso aqui na frente? Acho que não deve ser do nada. No mapa, isso deve ser muito pouca coisa. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Espero que seja um treinador forte. Hum, tá certo. Vamos enfrentar o Garou Alberto. Quatro pokémons. Alberto, achei que estava terminando isso. Pô, Alberto, não complica, né? Pensa que vamos chegar na liga nesse vídeo. Vamos ter mais um vídeo para chegar na liga, é isso? Eu não sei mais. Deixa eu fazer de outra forma. Hum, vou bater os dois, galera. Não coqueiram. Deu misclick aqui. Mas acho que foi um bom misclick, eu acho, até. Acho que foi um misclick bem vindo. Tá. Ok. Isso é bom. E agora? Tentar um hidroqueno, galera, aqui no Exeggutor. Eu não estou muito confiante que isso vai dar bom, não. É. Vai dar um pouco bom. Vai dar um certo dano. Mesmo não sendo bom. Ok. Um Pikavolt também, é. Ok. Aí é verdade. É verdade. Ele é ground. Tinha esquecido. Enfrentei muito pouco esse pokémon. Para lembrar dos tipos. Opa, nar de novo! Oh. Que. Outro misclick, galera. Dois misclicks consecutivos. Não foi exatamente consecutivo, né? Porque teve um no meio, mas... Quase consecutivo aqui, maluco. Que saco esse. Miscliquei de novo. Bati no pokémon que estava, galera. Submerso. No caso, no subterrâneo. Bati no próprio pokémon agora. Vida louca. Deitou ali? Deitou. Maravilha. Será que o Tenderbolt deita, galera, com o Exeggutor? Acho que não, né? Não. Não gosto de estar certo em situações como essa. Que hora ruim para ele estar certo. Vamos colocar aqui o Inferno e preferiria estar certo na hora que eu estava ali. Clicando nos botões. Vamos lá. Ele está quase morto, mas ele pode se curar. Bom, não vou pensar muito nisso, eu suponho. É, se curou mesmo. Mas tudo bem, ele perde o turno. A gente mata ele com fogo no próximo. Ok. Veloção já devidamente deitado. Bons sonhos, Veloção e o garoto. Ok. Está certo. Só para dizer que eu bati, né, galera? Nossa, bateu forte, na verdade. Eu dei mais só para dizer que eu usei alguma coisa, mas... Acabou que foi muito bom. Derrotamos ali o Alberto. E é isso, então, né? Tem uma menininha aqui que eu não consigo evitar. Essa rota famosa pode ser uma rota de campeões. Espera aí, como assim, querida? Que rota está falando? A 23? Que eu acabei de entrar? Tem várias pessoas para enfrentar aqui. É isso mesmo, querida? O que você está me falando? Pô, querida, eu pensei que ia terminar isso hoje. Ok. Hidropump, matando em uma só. Sempre bom, né? Sempre gostoso. Tucano. Vamos enfrentar agora os tucanos ali. E eu não sou um petista. Entenderam para enfrentar os tucanos? Ah, ah, ah. Não? Não, né? Vamos lá. Que piada óbvia. Vamos lá de surf. Na cara ali do tucano. Narigudão. Bolado. Crabomina. Eita, não lembro o que é isso. Já não lembro o que é isso. Ah, é isso. Lembrei. Meio tarde, né? Não peguei para se lembrar. Maybe. Vamos dar um hidroqueno agora ali nele. Nossa. Pensei que não ia dar por um momento. Derrotamos ali a Mônica. Battlegirl. Tem gente para enfrentar aqui, Mônica? Ai, Mônica. É isso mesmo, Mônica. Tem gente para enfrentar aqui. Tem M07. Tem um maluquinho aqui. Sem repel agora. Porque eu estou de boa. De repel aqui. Tem esse maluco. Tem uma menina aqui. É, então, galera. Então. 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 Meu planejamento. Quer dizer, planejamento não era tão seguro, né? Dizer planejamento. Porque eu não tinha muita certeza. Mas a minha expectativa, vamos colocar dessa forma. Era enfrentar. Terminar a Victory Road hoje. Teoricamente terminamos, né? Porque saímos da Victory Road ali da caverna. Mas tem um pessoalzinho para enfrentar aqui. E para o vídeo não ficar gigantesco. Encerrar então agora nesse momento. Porque eu não sei quantas pessoas tem. Mas não parecem ser poucas, né? Então foi isso. Muito obrigado a todos pela companhia. Galera, e mais um capítulo. Aqui de Pokémon e Sony Dragon. Espero que tenham se divertido. Quem gostou, quiser deixar aquele gostei aqui. Eu agradeço. Não esqueçam. Agora deixaram ali se puderem. Para ajudar na divulgação. E dar aquele apoio para eu trazer mais vídeos. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Agradeço. Pela força. Na descrição. Fico com as redes sociais. Agora para quem quiser me seguir por lá. Tem lá tudo. Twitter, Facebook, Instagram. Segundo canal. O canal de vlogs. É a bagaceira toda. Confiram por lá também. Para quem não é inscrito. Inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo. Se você se inscreveu agora. E clique também na sinetinha. Para receber notificações de vídeos e tudo mais. Recadinho os dados. Momento cartinha. Agora me despeço de vocês. E no próximo vídeo. Eu tenho quase certeza. De que vai ser o último. Antes da Elite 4. Finalmente. Um grande abraço a todos. E fui.